O União da Ilha da Magia acaba de receber o prêmio de campeão pelo segundo ano consecutivo do Carnaval de Florianópolis. O Valmir Braz, que há muitos anos faz parte da diretoria, foi campeão como presidente ano passado, né? E a satisfação de mais um título pelo segundo ano consecutivo. É importante, muito importante isso que aconteceu. Eu fui campeão no ano passado, hoje o presidente da escola é o meu filho, por todos os méritos, por tudo que ele fez dentro da escola, na história dele. E é isso, o título fica na Alagoa, é um bicampeonato, é um momento especial da União da Ilha da Magia, mas é um momento especial do Carnaval de Florianópolis. Todas as co-irmãs fizeram um bom Carnaval, o título é decidido em décimos, isso é muito importante. Quando nos dão condições, as condições que a gente bota na avenida é muito maior. Quanto mais condições botar no Carnaval, tenho certeza que o espetáculo vai ser muito maior para voltarmos a ser os grandes Carnavais do Brasil. Nós não podemos ficar lá embaixo, nós temos condições de ser o segundo, terceiro melhor Carnaval do Brasil. Você acredita que o nível entre as escolas tenha aumentado, tenha melhorado, tenha crescido? A prova disso também é essa diferença mínima ali na pontuação, né? Não tenho nenhuma dúvida disso. A gente saiu na avenida dizendo que a gente estava no palio, que a gente poderia ser campeão. Mas tinha outras escolas com as mesmas condições. Foi decidido nos décimos, foi decidido em um quesito ou outro. Então quem errou um pouquinho menos, levou o título. A União errou um pouquinho menos. As outras fizeram um grande espetáculo. Por isso que fortalecer o Carnaval de Florianópolis é fortalecer essa cultura, é mostrar que nós temos sim condições de fazer grandes Carnavais. Valeu, parabéns Valmir. Obrigado querido, um abraço. Nós estamos à disposição. Convidar todo mundo para ir para a Lagoa. A festa vai ser até virada madrugada na Lagoa da Conceição. Valeu, parabéns Valmir Braz, aí da diretoria da União da Ilha da Magia, bicampeã do Carnaval de Florianópolis.